No fim de semana, uma informação absolutamente maravilhosa para o fã brasileiro de MMA foi dada pelo repórter canadense Ariel Hawane. Segundo ele, que apresenta o programa de maior audiência do nosso nicho nos Estados Unidos e naturalmente é muito bem informado, Charles Dubronx e Islam Mahashev negociavam para fazer a luta principal do UFC 297 no dia 20 de janeiro no Canadá. A notícia caiu como uma bomba lá no Fight Night São Paulo e Charles, que estava presente, foi questionado pela ESPN e se mostrou surpreso. Porém, confirmou que o timing ideal para eles é esse mesmo, janeiro-fevereiro. Por mais que ele ainda não esteja treinando graças ao corte no supercílio, perfeito. Charles ainda teria mais dois meses completos de camp, sendo que acabou de sair de um inteiro, finalizado. A lesão foi na última semana. E lutaria no Ocidente, América do Norte, Toronto, cidade com quase 100 mil brasileiros, torcida pesadamente a favor, sem calor extremo, sem a umidade do deserto. Aliás, no mesmo Canadá em que acabou de nocautear Benio Dariush. Mas aí, imediatamente, não sei se por birra ou não, Dana White desafeta o confesso do Ariel Hawane, disse ao repórter Brett Okamoto, da ESPN americana, que a história não procedia. Charles vs. Mahashev não será a luta principal do UFC 297, para que Volkanovski vs. Topuria seja transferido para o UFC 298 de fevereiro. Volkanovski vs. Topuria será, de fato, no 298 em Los Angeles. Mas, para o card canadense, o careca deu outra solução. Sean Strickland vs. Drikus Duplass, que eu vou fazer outra resenha falando sobre. E, pelo visto, foi a toque de caixa, porque o Strickland disse no Twitter que não estava nem um pouco a fim de ir ao Canadá. Aí, o empresário do Mahashev, Ali Abdelassiz, outro inimigo declarado do Ariel Hawane, a ponto de proibir que seus lutadores dessem entrevista a ele, foi além. Islã só luta, no mínimo, no mínimo, no começo de março. E por que ele foi específico? No começo de março, e não apenas em março. Por dois motivos que convergem. O primeiro é que, em 2024, o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, vai de 10 de março a 8 de abril. E durante o Ramadã, é obrigatório o jejum do amanhecer ao pôr do sol. Ou seja, Islã não só não poderá lutar durante o período, como os treinos ficam muito limitados. Vejam, ele não estará pronto a partir do dia 9 de abril. No dia 9 de abril, ele entra em campo para a próxima luta. Então, ou ele luta antes de 10 de março, antes do começo do Ramadã, ou então só próximo do segundo semestre. Coincidentemente ou não, sabe o que teremos no dia 2 de março? O primeiro evento do UFC na Arábia Saudita, país que abriga as duas cidades mais sagradas para o Islã, Medina e Meca. A Arábia Saudita escolheu o UFC em março não foi à toa. É um abre-alas, uma porta de entrada para as festividades, já que eles recebem muçulmanos do mundo inteiro para o feriado do Ramadã. E acertou quem juntou os pontinhos. Bom, não tem nenhum lutador saudita no plantel do UFC, mas tem muitos muçulmanos. E qual é o principal lutador muçulmano em atividade? O herói desse povo? O único campeão? Sila Mahashev. Detalhe, é a oportunidade perfeita para o Dana White dar rodagem a quem tem passaporte russo e não consegue o visto americano por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia, como Hans Adkmaev. Então sim, Islã vai lutar de novo em casa, de novo no deserto. Clima semiárido, muita umidade, calor espancando, apoio de 100% do público e 7 horas de fuso horário para o Brasil. No início deram a entender que esse card na Arábia Saudita seria um fight night, mas pelo visto não vai ser mais. Tanto que confirmaram para Kingdom Arena para 26 mil pessoas. Se vocês estão prestando atenção, o Dana White até agora não cravou o Charles como desafiante número 1. Disse que é bem provável, mas vai depender de disponibilidade e timing. A tradução para o português é a seguinte. Vou oferecer a luta na Arábia Saudita. Se pegar é dele, se não pegar vai para o próximo da fila. Aí entra uma vendinha casada das mais marotas, porque o empresário do Islã correu para desmentir a notícia de janeiro e garantiu que será Arábia Saudita ou segundo semestre. Exatamente para desanimar o Charles, porque olha só, ele também é o atual empresário do Justin Gates. Então se o Charles não atende o chamado por qualquer motivo, sobra para o outro cliente e ele fatura duas vezes na mesma luta. Sinceramente, acho que não tem para onde correr. O Charles vai ter que aceitar, porque qual é a alternativa? Dizer não para o Islã e dizer sim para o Matheus Ganrou? Ficar parado mais seis meses? Entenderam porque o Canadá estava bom demais para ser verdade? O Charles simplesmente pulou para fora da frigideira de Abu Dhabi e caiu no fogo saudita. A real é que agora, nesse momento em que o maior exportador de petróleo do mundo investe bilhões e bilhões de dólares para se tornar a capital mundial dos esportes, acabaram de virar a sede da Copa do Mundo de 2034. Os atletas muçulmanos de destaque dificilmente lutarão em outra região. O Salah do Liverpool, cedo ou tarde, vai acabar na Liga Saudita. E vocês sabem exatamente o que vai acontecer se o Charles resolver aceitar. Vai chegar lá faltando oito dias para a luta, sem qualquer aclimatação ou preparo específico, porque não gosta de ficar muito tempo fora de casa. Então, para quem achou que o problema estava resolvido, lá vamos nós de novo. Preparem o coração, porque vai ser tudo afeição para o Islã. A única salvação seria o Dana White segurar essa luta para o UFC 300, card simbólico provavelmente em maio, tentar fazer a dobradinha. Islã versus Charles, McGregor versus Chandler. Vai que alguém machuca na luta principal e McGregor acaba disputando o cinturão. Essa aí vai ser nos Estados Unidos. Sinceramente, acho improvável. Vai ser muito difícil tirar o Islã da Arábia Saudita. Mas claro, se é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acham desse cenário apontando para a Charles do Broncos novamente e para o deserto enfrentar o Islã Mahashev. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo qual é o seu ponto de vista, se é copo meio cheio, copo meio vazio. Não deixe essa resenha, por favor, sem clicar na mãozinha positiva, no like para dar uma força aí no algoritmo. E não perde também o podcast dessa semana, em que eu, o Lucas Carrano e o Luiz Coutinho do canal Encarada embalamos o UFC São Paulo no último fim de semana e projetamos o UFC do Madison Square Garden no próximo sábado com Poitain vs Giro e ProRasca. Você clica no link aqui do lado e confere tudo. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.